Eu tinha acabado de me mudar de cidade. Eu tinha 13 anos de idade e eu conheci uma garota que no começo a gente não se dava tão bem. Só que de pouco a pouco nós fomos nos tornando amigas e de repente a gente passou a ser inseparáveis. De ir uma na casa da outra, de estar sempre juntas e era muito legal. O ano era de 2014 e era a Copa do Mundo e ela me convidou pra assistir o jogo da Copa do Mundo na casa do tio dela. E eu aceitei e fui. Quando eu cheguei lá, chegaram três irmãos. Eles eram primos da minha amiga e um deles ficou me olhando. Eu também fiquei olhando ele. Ele tinha por volta de 16 anos de idade. Ficamos naquela paquera de olho a olho, nada demais, risadinha aqui e ali. Não dava pra ver que ele se interessou por mim, que eu tinha me interessado por ele. O jogo acabou e começou a ter festa na rua, todo mundo dançando e curtindo por ali mesmo e a gente teve bastante trocas de olhares. Mas logo depois eu fui pra minha casa. Essa minha amiga, depois no outro dia, me mandou uma mensagem dizendo que o primo dela tinha pedido meu telefone. E eu dei uma de bobo perguntando, como assim meu telefone? E ela me disse que ele tinha ficado interessado por mim e eu autorizei passar. Aí a gente começou a conversar. Quando ele me perguntou a minha idade, eu menti falando que tinha 14, por medo dele não querer ter nada comigo, porque de 13 pra 14 parece que não é nada, mas pra um adolescente, bastante coisa. E a gente começou a conversar, ele tinha uns papos muito legais, foi super divertido e com o tempo a gente foi ficando cada vez mais próximo, cada vez mais próximo e eu fiquei cada vez mais encantada por ele. Até que eu fiz o aniversário de 14 anos de idade e eu lembro como ele disse Meu Deus, você é louca, você mentiu pra mim, eu achando que você ia fazer 15 e você agora que tá fazendo 14, por que que você mentiu? Eu falei pra ele que eu tava com medo, ele não queria ter nada comigo, mas não. Ele continuou sendo o mesmo cara legal. Todos os dias ele me mandava bom dia, gatinha, eu sempre fui a gatinha dele, ele me tratava como uma princesa. Ele era muito carinhoso, muito atencioso e eu gostava muito de ter a presença dele. Eu lembro que ele me convidou pra ir ao cinema e foi a primeira vez que eu tinha ido ao cinema e foi muito legal, lá dentro ele me deu uma correntinha e uma pulseira que era de formato de coração, uma coisa mais bonitinha. Enfim, nós ficamos namorando escondido por 4 meses. O meu pai, ele sempre falou que ele não autorizava eu ter nenhum relacionamento até os meus 16 anos de idade. A partir dos 16, eu podia namorar. Então, pra não frustrar o meu pai, não era por medo, era por respeito. Eu não aceitava falar que eu tava namorando ou pedir ele namoro pra não me atrever e ir contra a palavra dele. Só que isso foi pesando um pouco no relacionamento, porque ele queria conversar com os meus pais e tal. Até que um dia ele virou pra mim e falou Olha, eu preciso muito de conversar sério com você. Ele foi lá na porta de casa, os meus pais tinham ido pra igreja e ele me disse que não dava mais pra continuar do jeito que a gente tava porque era um relacionamento escondido e me pediu pra eu deixar ele falar com os meus pais. E tá aí um dos meus maiores arrependimentos, porque eu disse pra ele que não. E ele, por favor, pediu, implorou e eu continuei batendo o pé que não. Eu sempre fui um menino muito forte, de uma personalidade muito forte e bastante orgulhosa. E ele disse que então era melhor a gente parar por ali, porque daquele jeito tava doendo pra ele, ele não queria ficar escondido, ele queria que as coisas fossem certas e não achava que aquele caminho era legal. Até porque se os meus pais descobrissem, ia ficar feio pra ele. Então não era assim que ele queria começar o nosso relacionamento. E eu, como fui muito orgulhosa, em vez de ceder e falar tá, tudo bem, vamos tentar, eu disse pra ele tudo bem, se você quer assim, então a gente para por aqui. E ele me pediu um beijo e eu neguei o beijo. E ele me pediu pelo menos um abraço e eu dei um abraço nele bem forte. E ele foi embora aquele dia. E ele continuou no outro dia me mandando mensagem do mesmo jeito, conversando comigo do mesmo jeito. Mas provavelmente na cabeça dele, como ele disse que gostaria que fosse tudo certo pelo certo e eu preferi que não, no certo dia ele simplesmente parou de me mandar mensagens. Eu fiquei muito mal com isso. Eu abria as mensagens, eu ficava com vontade de falar com ele, de mandar mensagem, de conversar. Mas eu era tão orgulhosa, tão orgulhosa que eu não conseguia mandar mensagem pra ele. Eu preferia não falar nada. Um dia, depois de bastante tempo, assim, umas semanas que ele tinha se afastado de mim, ele veio me perguntando como eu tava. E eu, claro, respondi. Ele disse que tava com muita saudade de mim, que queria me ver e pediu pra que eu matasse a aula pra ir lá ficar com ele. E eu disse pra ele que não e ele começou a pedir, por favor, vem ficar comigo, sinto muita saudade de você, vamos conversar. E eu continuei batendo o pé, mesmo por dentro, eu louca de vontade de falar, sim, tô indo, já vou, amanhã tô na sua casa. Eu queria... Eu era muito difícil, eu era muito orgulhosa, sabe? Tipo, eu tinha muito determinado na minha cabeça as coisas e eu falei que não. E naquele dia, eu matei a aula, eu fiquei com as minhas amigas, mas eu não fui lá ficar com ele nem vê-lo. Enfim, eu lembro que era umas 10h30 da noite e eu tava no WhatsApp louca pra mandar mensagem pra ele, pra conversar com ele, mas meu orgulho não deixou. E eu fui dormir. No outro dia, era 3h30 da tarde, quando a minha amiga chegou lá em casa me perguntando se eu tinha ficado sabendo do acidente. E quando eu perguntei que acidente, do que ela tava falando, ela me disse que ele tinha sofrido um acidente, em que ele tava entre a vida e a morte no hospital. E naquele momento, eu entrei em desespero total. Comecei a fazer oração, a pedir pra Deus, a chorar bastante. E claro, os meus pais, minha mãe, me perguntou o que tava acontecendo e naquele momento eu contei pra ela, eu falei pra ela que tava gostando de um garoto, que era apaixonada por ele, que queria ter um relacionamento com ele, que eu ia apresentar ele como namorado dela e que ele tinha que sair dessa, que quando ele saísse eu ia fazer tudo diferente. Eu ia aceitar que ele pedisse a minha mão pros meus pais, namoro. Enfim, eu fiquei muito tensa com tudo que aconteceu, só que naquele mesmo dia à noite, ele não resistiu à cirurgia e ele foi embora. E ele morreu. E eu me perguntei várias vezes do porquê. Porquê? 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 Um menino tão jovem, ele tinha acabado de completar 17 anos de idade. Aquilo mexeu muito com o meu psicológico, de porquê que eu fui tão orgulhosa, porquê que eu não me despedi dele, eu tive tantas oportunidades. Ele me pediu beijo, ele me pediu abraço, ele queria namorar comigo, ele queria pedir minha mão, ele queria que eu matasse a aula e ficasse com ele. Eu acho que ele queria receber uma mensagem minha e eu não fiz nada disso, eu não proporcionei nada disso pra ele. Fiquei com o meu coração doendo bastante, sabe? Naquele mesmo dia, eu dormi com o meu coração muito apertado e eu sonhei com ele. Ele me deu um abraço muito apertado, eu tenho certeza que era real, eu tenho certeza que era real. E eu pedi pra ele ficar e ele disse que não tinha como, mas que ele sempre ia estar comigo no meu coração. Enfim, fiquei muito abalada com toda essa situação. Depois de um tempo, eu fui visitar a mãe dele na casa dele e quando a mãe dele me viu, a mãe dele me abraçou e disse você é a... e falou o meu nome. Ela me disse que ele falava muito de mim, que ele era muito apaixonado por mim e nosso amigo em comum, que foi a amiga que avisou que ele tinha sofrido acidente e que não tinha aguentado, sempre falava pra ela que ele falava que ele tava louco pra eu completar os meus 16 anos logo pra gente poder ficar junto e acabar todo esse relacionamento escondido, que ele seria muito feliz comigo e que ele me esperaria. Enfim, hoje fazem 7 anos que o amor da minha vida foi embora e eu sempre fico me perguntando por que eu deixei o orgulho governar as minhas emoções e governar as minhas atitudes e hoje eu venho dizer pra vocês que se você tem rancor, orgulho, que por mais que você queira muito, esse sentimento, ele não deixa você ceder, você dar o braço a torcer, você ser a pessoa que mande mensagem, você ser a pessoa que vai atrás, se você tem esse dor no seu coração, usa essa história de exemplo, às vezes você tá tendo oportunidade de amar alguém ou de se despedir dessa pessoa e simplesmente você tá desperdiçando essa oportunidade. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Bom, muito triste quando a gente perde alguém, ainda mais na adolescência, um primeiro amor, alguém que a gente traz tantas lembranças e que faz tanta diferença na nossa vida adulta, né? Eu acho que hoje, se eu te perguntar quem foi o seu primeiro amor, quem foi a primeira pessoa que você beijou, a gente tem essa pessoa, querendo ou não, por mais que seja um relacionamento doentio, que machucou, a gente carrega situações e emoções desse relacionamento. Então, o que ela traz foi um grande aprendizado pra gente realmente não deixar a nossa raiva administrar as nossas atitudes, nosso medo, nossa angústia, nosso orgulho, rancor, né? Então, fica de exemplo pra gente não deixar esses sentimentos controlarem as nossas atitudes. Se você já passou por um caso assim, se você já perdeu o grande amor da sua vida, me mande a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.